Após a missa de envio, celebrada na última quinta-feira pelo nosso semispo, Dom Paulo César, estamos aqui no Tagua Parque, dando continuidade à festa de Pentecostes, até o próximo domingo, dia 5 de junho. De mãos estendidas e com os corações repletos de esperança e fé, 600 mil fiéis reuniram-se neste primeiro dia, após dois anos sem a festa de Pentecostes, devido à crise sanitária do Covid-19. A graça de Deus, a saúde para a minha família, agradecer que passamos bem durante essa pandemia, todo mundo da minha família ficou bem, graças a Deus. Todo mundo pegou o corona, mas ninguém foi tão grave, né? Graças a Deus estamos aqui agradecendo ao Senhor, está todo mundo bem na minha família. Cheguei aqui no primeiro instante, a amiga da minha irmã falou assim, eu trouxe um presente para vocês, direto dos pés de Nossa Senhora. Eu cheguei a ficar até emocionada, porque foi muito desafiador chegar até aqui, e naquele momento toda a angústia, toda a mágoa foi passando, é como se Nossa Senhora pegasse nos meus braços, no meu ombro e falasse, calma, eu estou aqui. Eu não sei expressar com palavras todas as bênçãos e graças que o Espírito Santo fez na minha vida e na vida da minha família. De várias partes do Distrito Federal e em torno, os fiéis consagraram suas velas ao Pai, junto ao Padre Moacir.